É Luz Baby pra você mamãe que acabou de ter o nenenzinho, pra quem tá com o barrigão. Então se você conhece alguém que tá, dá o endereço dessa loja, porque a mãe chega aqui e fica encantada, viu? É pra fazer o enxoval completo, né Cristina? Isso. Pra comprar uns móveis do quarto do neném, que vai ficar muito legal, gente. Eles têm um capricho assim. Aí, olha, você tem vários kits, um mais lindo que o outro também, um lençolzinho, tudo pra fazer o enxoval do neném. Aqui você tem o cadeirão pra carro, você tem o carrinho também, né? Vários modelos aqui pra escolher, várias posições também. Agora, tem aqui um berço pra você, madeira maciça, ó. Esse aqui o neném vai tá muito bem aconchegadinho aqui dentro, viu? Esse sai por quanto? Quatro parcelas de 75 reais. Quatro e 75, no padrão marfim, né? Padrão marfim, depois tira uma da lateral, transforma em minicama também. Esse também transforma em minicama? Que bom! Olha aqui, agora do lado de cá, se você quer uma bicama, essa é a ideal. Aliás, tá um capricho, esse kit tá lindo também, viu? E aqui, olha, é a bicama que eu te falei, pra economizar espaço e muito, viu? Sai por quanto essa? Quatro parcelas de 95 reais. Também madeira maciça, né? Também madeira maciça. Ó, tem uma cômoda aqui que eu gostei bastante, ó. Aqui, acrílico, tá? Não é vidro, proteção do neném. E tudo com garantia, viu, gente? Tá muito legal, essa também padrão marfim. Todas as gavetas, corrediça com trava, quatro parcelas de 95 reais. Quatro de 95, sabe o que você vai fazer? Vai vir pra cá, porque o quarto do neném vai ficar lindo, você não vai se arrepender de jeito nenhum, vai economizar dinheiro, tá? Os endereços quais são? Santo André, 4992-9921, São Bernardo, 4122-2100, Pinheiros, 3068-9091 e Larcenter, 6222-3056. Corre pra cá, não pense duas vezes, você vai adorar essa loja.